Olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Agora eu toco para vocês o react do episódio 16 da terceira temporada de Dr. Stone. Deu olhada no Seja Membro, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. E vamos começar o react. Guerra Total. Agora, Iji, quer ver? Iji! Mas foi cheia! Mano, ele foi para cima mesmo! Na verdade, foi só um da última vez, né? Feitiçaria! Ixi! Ai, meu Deus! Os mais fracos! Meu Deus, não acredito! Atuação, atuação! Isso! Vai, joga! Agora! Meu Deus, como eles são ingênuos! Olha o outro! Já, tipo, vai, choca, choca, choca! Será que ele vai acabar se a sua mão em pé desse mostro? Ah, o que é de sari? Manipulação com os deles! Agora, vai, vai, vai! Até agora tá acontecendo tudo conforme, mas o outro morro lá já tá em algum planinho. O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, que droga! O que! O que é que aconteceu? Eita! É o mod lá? Ah, droga Ah, não acredito Falei, gente, falei Sempre dá errado se eles contam o plano Ah, mentira Ele tava ouvindo tudo É o brinco da corraka, não é? Olha lá Droga, mano Observador Como é que não congelou? Como é que não petrificava o brinco, né? Era pra petrificar Ai, mano Que droga Pode estar? E ela vai jogar outra coisa Em vez do negócio de petrificação, né? Velho, maldito Não é o negócio, né? Olha, ele já pensou no rápido de palma O que eu posso fazer? Sim É, ó, eu peguei o primeiro seco, hein? Agora ela vai usar o de verdade. Ela querendo não acreditar, né? Não tem como fingir, né? Ah, esse sempre foi o plano dele. Eles já estão treinados, né? E o outro atrás. É bom que já acaba com ele logo, vai. Eita, se não for ficando, vai. Ah, não. Vai, corre, corre, corre. Eita. Ele vai usar a arma? É, eu pensei nisso, mas ele não falou que me ia matar ninguém. Ele não tá com a arma. O cara lá pegou, não foi? Foi. Olha lá, viu? Ia dar errado tudo do jeito o plano. Olha lá, tá vendo, mano? Tá vendo, ó. Maldito. Estragou o plano. Já tinha estragado o plano. Eita. Mano, que imbecil, velho. Ah, não. Foi depois. Ah, não. Ele pegou mesmo antes. Ai, meu. pai do céu. Ai, meu pai do céu. Idiota. O que eles estão fazendo? Ah, é o velho. Ah, é o velho. Ah. Ah, ele estava aprendendo a mexer nele. O que eles vão mover? Todo mundo? Da ilha? É isso mesmo. Droga, vamos deixar ele vilhado Ele pode fazer isso? Mano, que droga Ele vai usar a favor deles O que? Como? Qual é o plano? Dessa vez não vão contar, pra dar certo Quer ver? Mano, se eles não contarem Muito clichê Olha lá, viu? Não contou Ai, eu conheço Eu conheço É que idiota, mano Ah, ele vai apontar Ah Não entendo, você pode fazer o que quiser? Ah Ah, é isso que eles vão fazer? Ninguém A não ser que eles tenham levado o chefe Mas não tem como levar o chefe sem Zerene Ele é filho do chefe Por isso que ele é tão parecido Ah 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 Ah, é mesmo. Ah, que idiota! Ele vai pensar em o metalista. Ah, eu amo esse grupo, mano. Conseguiram o barco. Mas não tá afundando, não, o barco? Ele tá usando ele como tampão. E aí? E aí? Que idiota! Ah, ela vai conseguir um facinho. Meu Deus, um atrás do outro aí, mano. Enquanto isso, o outro time, hein? É o pai dele, mano. Ele tá sentindo alguma coisa. Não vai estar aí. Ai, que droga! Maldito, pensou em tudo. Um escultor que faça um aparecendo. Nossa. Mas não dá pra juntar? Levar nossa... Ah, é o que eles têm que mostrar ele. Eles têm que mostrar a estátua, né? Eles conseguem montar rápido? Ai... Ai... Ai, que droga. Ele não vai poder ver o pai dele. Não vai dar pra reviver ele. Não vai dar pra reviver ele. Flashback? Flashback. Ah... Ah... Ah, que droga, mano. Ele só deve ficar triste por ele não poder reviver. Ah, ele era bonzinho. Maldade, oh, maldade. Maldade. Hum... Será que não vai ter mesmo como reviver ele? Ok. Ei. Ei. Então tá tudo puxado. É, ele já atirou duas vezes e nada. Pega ele! Acabou. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero achar esse episódio. Comente aqui embaixo pra mim. Gente, que episódio, né? Aconteceu tanta coisa, mano. Ai! Ele deu o plano errado. Era previsto que daria errado. Porque aquele velho maldito, ele foi esperto. Não tem como negar que ele foi esperto. Ele reparou que o moço tava com um brinque igual o da Corraco. Ele colocou e falou, hum... Escutou todo o plano. Contou pra menina. A menina usou o negócio da petrificação falso. Agora, a parte triste foi o pai do cara, né? O pai do cara realmente dos sonhos. Era realmente o líder. Mas ele foi destruído. Ele foi transformado em pedra. Ele foi destruído de uma forma tão agressiva que não tem como trazer ele de volta. Será que eles vão arranjar um jeito de trazer ele de volta? Não sei. Mas foi triste ele relembrar do pai dele. Ver que o pai dele era tão legal. Na estátua, né? Nele, na forma de pedra, ele tem uma cara tão rígida de mal. Mas ele é legal. Aparentemente, ele é um pai legal, bacana. E agora, o objetivo deles é mostrar, né? A estátua pra todo mundo da vila. Pra ele dizer que o Ibarra é um cara ruim. Que ele não é um líder legal. Que ele tá mentindo pra todo mundo esse tempo inteiro. Mas será que eles vão conseguir? Porque o magma tá descontrolado com aquela arma, né? Alguém tira a arma desse menino, por favor. Muito obrigada aos membros. Aqui tem a perdição, se vocês me matanarem. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.